A marca mais lembrada em 2019 é Pró-Saúde! O Oscar das marcas vai parar Pró-Saúde. Leonir Ilha da Rosa, hoje aqui, administrador representando a empresa. Leonir, a emoção de estar representando uma empresa vencedora, que gera atributo, inserção social e que tem liderança de mercado. É uma grande satisfação, isso é bem importante para qualquer empresa que faça parte do contexto da cidade, porque mostra a empresa de uma forma vencedora. Então isso é bem interessante. Fala sobre o dia a dia, a marca, os produtos de vocês. Bom, a Pró-Saúde está instalada há 17 anos, aqui em Cachoeirinha. Somos uma clínica multi-especialidade, atendemos diversas especialidades médicas e exames, com forte inclinação para a área de cardiologia, que é a base da empresa. Nós somos um grupo, temos uma unidade em Porto Alegre, uma unidade em Osório e em Manicanos, sendo que Osório é a Imedic, que é uma empresa do grupo, e Porto Alegre é em Zimucordes. Então esse é o grupo para a saúde. Parabenizar aqui, e abrir o microfone aqui também, porque esse prêmio também, são para todos os colaboradores. Sim, sem dúvida, a gente faz o que faz com a ajuda de todos. A empresa não se faz sozinha. Somos uma empresa que atende pessoas, e pessoas que atendem pessoas. Então é bem interessante isso que a gente acaba fazendo, que todos participem do processo, e que esse prêmio, sem dúvida, é para todos. Parabéns, que sirvam as façanhas da Pró-Saúde, aqui no Marcas em Testaque 2019, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.